Quer saber como eu fiz mais de 30 mil reais em um único mês com canais no YouTube sem aparecer? Tipo esse vídeo aqui que você tá vendo? E o melhor de tudo, sem me preocupar com direitos autorais, porque existe uma técnica chamada máscara de camuflagem que me blinda de qualquer problema de direitos autorais no YouTube. Então se você quiser aprender a criar um canal de futebol e ganhar mais de 10 mil reais por mês, clica no link que tá no primeiro comentário fixado e assista ao vídeo. Olá, torcedor! Não fique desatualizado de nenhuma novidade do nosso tricolor do PC. Inscreva-se neste canal. Lucero é o estrangeiro com mais participações em gols no Brasil desde a temporada 2023. O atacante argentino Juan Martín Lucero, do Fortaleza, empatou com o seu compatriota Germán Cano, do Fluminense, e tornou-se o estrangeiro com mais participações em gols no futebol brasileiro desde o início da temporada 2023. De acordo com um levantamento feito pela plataforma Sofá Score, neste período, Lucero disputou 95 jogos com a camisa do Fortaleza, sendo 67 deles como titular, e participou ativamente de 50 gols, balançando as redes em 39 oportunidades e dando 11 assistências. Ainda segundo o levantamento, o atacante de 32 anos precisa de uma média de 121 minutos para participar diretamente de um gol do Fortaleza. Na atual temporada, o camisa 9 soma 32 jogos, 15 gols e 4 assistências. Na noite desta quarta-feira, 5, Lucero marcou um dos dois gols da vitória do Fortaleza por 2 a 0 sobre o CRB, pela partida de ida da final da Copa do Nordeste 2024. Fortaleza é um grande time brasileiro que faz grandes coisas, mostrando constantemente seu valor e competitividade no cenário nacional e internacional. Além das conquistas recentes, o Fortaleza vem se destacando por sua gestão exemplar e desenvolvimento de talentos. O clube tem investido em infraestrutura e formação de jogadores, o que tem resultado em campanhas sólidas e sucesso contínuo em competições importantes. A paixão da torcida tricolor e o apoio incansável são fatores decisivos que impulsionam o clube a alcançar grandes feitos. Com o Lucero em grande fase, o Fortaleza continua sua trajetória ascendente no futebol brasileiro, almejando novos títulos e consolidando-se como uma das potências do esporte no país. A combinação de jogadores talentosos, uma administração eficiente e uma torcida fervorosa faz do Fortaleza um exemplo a ser seguido por outros clubes. Deixe seu like é importante para nosso Leão do Psy. Vou trazer notícias do Fortaleza a qualquer momento.